A CPI da pandemia lista 26 políticos que espalharam fake news sobre a Covid. A lista reúne ministros do governo, deputados e senadores, inclusive de oposição, e foi produzida pelo grupo de 41 voluntários que atua na busca de informações na internet. Para comentar as notícias do dia nesta quinta-feira, José Carlos Bernardi. Bernardi? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a você que acompanha aqui o Jornal da Manhã. E olha, essa é mais uma tentativa na CPI de se tornar séria. É uma verdade. Ela quer se tornar séria a todo pano. E olha, será que vão investigar também a tal gripezinha que aquele médico falou, aquele médico Draudio Varela, bastante famoso, que ele comentou lá no início que era só uma gripezinha? Ou vão investigar também se o melhor carnaval do Brasil, de Salvador, o seguríssimo carnaval do Brasil, o de Salvador, que foi propalado pelo ex-prefeito, pelo prefeito então da época, do ano passado, ACM Neto, ou o melhor carnaval de São Paulo, que foi aqui divulgado pelo governador João Doria Júnior, talvez também possam agora trazer à luz a receita médica que foi usada pelo médico David Wippe, que foi secretário de saúde do estado de São Paulo e que pegou o Covid e que teve uma receita vazada, tomando esse tal remédio proibido. Ou ainda pode ser que venha à luz também a indicação do senador Otto Alencar, que é médico, para o outro senador que também teve Covid, o general Girão, que teria recebido uma indicação desse remédio. Bom, para mim, é mais um degrau de loucura desta CPI, que eu carinhosamente chamo de fake-I. Obrigado.